Por que que a sua arma estava tão acessível? Minha arma estava desmuniciada sem carregador. E como isso aconteceu, então? A primeira coisa que ela buscou pra me matar foi uma faca. Ela tinha uma faca escondida aqui atrás, na cintura. Quando os policiais chegaram, ela estava com a faca escondida atrás. Ela planejou isso aqui, não foi um acesso. A última vez que eu vi ela viva, ela estava sentada no sofá, com uma tigela de Nescaubol, tomando café da manhã no sol, assim, de pijama rosa. Quando eu entrei no banheiro, ela largou a tigela, pegou uma faca e ficou me esperando. Aí ela começou a procurar arma. Óbvio que eu tenho arma, eu sou delegado. Mais de uma. Claro, mas... Ela encontrou essa arma, municiou essa arma e ficou me esperando pra me matar. Não estava protegida a arma? A arma estava sem o carregador, desmuniciada. E a munição? A munição estava separada. Ela municiou a arma. Se ela tivesse me esfaqueado, eu teria morrido. Entendi. Como que ela ia me esfaquear? Você acha que ela ia vir de frente com a faca? De costas. Você acha que eu ia ter alguma defesa? Se ela desse uma facada no meu pescoço, pelas costas? Só se você tivesse visto algum sinal. Se eu tivesse visto algum sinal? Eu não teria feito nada? Você teria se defendido. Isso que eu estou falando. Só se você tivesse visto algum sinal. Na força você ganharia, né? Então, como é que se defende de uma faca? Não, não. Se fosse de frente... Ah, sim. Não, se fosse sem faca, eu poderia me proteger. Não tem como você se proteger. O que você faz com uma pessoa que vem com uma faca para cima de você? Você acha que é que nem no filme. Você dá um golpe de karate e a faca cai no chão? Não, eu vou indo para trás. Não tem como fazer mais nada. Não, você vai se foder. Você vai tentar pegar a faca? Vai faquear a sua mão? Sabe que se cortar isso daqui, você não mexe mais os dedos? E você vai fazer com o que com a sua mão? Como é que você vai se defender? Não existe defesa contra a faca. Eu pergunto essas coisas por curiosidade mesmo. Sim. Eu penso assim... Quando as pessoas querem matar alguém, não é a ausência de uma arma que vai impedir. Ela vai usar uma faca, ela vai usar uma colher, ela vai usar uma tesoura. Eu tinha tesoura em casa também. Mas arma de fogo não é bem mais letal? É menos letal do que uma faca. Eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse sido esfaqueado, eu estaria morto. Eu só sobrevivi, primeiro, porque Deus não quis que eu morresse. Esse é o primeiro ponto. A ordem natural das coisas é você é baleado, nos lugares que eu fui baleado, você perde a consciência, você sangra até a morte. Lembra do choque hipovalêmico? O meu sangue no peito saia que nem uma torneirinha. Não é o tipo de sangramento que você está acostumado a ver na sua vida, sabe aquelas gotinhas que saem do dedo? Você sabe o que é o seu sangue saindo numa torneirinha assim? Sim. Não, você não sabe. Não, porque eu vi minha mãe jorrando o sangue. Sim. Então eu tive meio que o sangue. É isso, é meio que o sangue. É esguiça, esguiça. É que quando você acordou foi isso que você viu, né? Mas aqui, não. Eu vi isso antes, eu vi já nos primeiros momentos que eu fui baleado. Agora, por que que eu não morri depois que eu perdi a consciência? Por que que eu acordei? Não tem motivo pra acordar. Não é a ordem natural das coisas, né? Mas Deus falou... Você ia sangrar até a morte. Exatamente. Deus falou, esse cara não vai morrer. Esse cara tem alguma coisa pra fazer aqui. E eu acordei. E aí eu me socorri. Entendeu? É... Aí os médicos abriram minha barriga, tiraram meus órgãos, costuraram o que tava cortado, puseram de volta, abriram o meu peito, né? Costuraram o que podia costurar, as costelas, tal. O pulmão você não costura. Você deixa ele fodido e uma hora ele infla de novo. Se você tiver sorte. Aí eu fiquei cinco dias inconsciente. Recobrei parte da consciência. Fiquei onze dias na UTI. Mais quatro dias no quarto. Recebi alta. De lá pra cá eu passei por mais três cirurgias na mão. A última foi implante de uma prótese. E aí mais uns três meses eu vou ver o que vai sobrar, assim. Se vai dar pra usar a mão do jeito certo. Se não der, eu vou ter que tirar. Aí o dedo e o raio da mão inteira, assim. Ficar com a mão no Mickey. Quatro dedos. É isso. O prognóstico é... Da mão? Otimista? Da mão? O médico falou que se não fosse eu, ele não teria feito nada. Porque as pessoas... A gente pensa assim, ah, o cara... O cara se fode, né? Perde dedo, perde pedaço de mão, tal. Ele vai se esforçar pra... Ficar bom. As pessoas não têm essa... Disponibilidade pra fazer fisioterapia. Passar por cirurgia e bancar tudo isso do bolso, né? Eu já gastei mais de 300 mil reais com a minha mão. As pessoas não têm essa disponibilidade. Elas não querem. Elas abrem mão. Elas falam, ah, tira o dedo, foda-se. Eu não consigo acreditar, mas é o que todos os médicos falam. Eu tenho vários médicos que falam assim, ah, tem paciente que dá pra você apostar no cara. E tem paciente que não dá. Eu sou um paciente... Impaciente. Faz um ano, mais ou menos? Vai fazer um ano, mês que vem. E ainda tá no processo que é lento. Tá aqui, né? Usando aquela manopla do poder ali e pronto. Aí começa... Direto no hospital já começou a chegar a mídia, já? Pra noticiar? Não, é que o problema é que eu moro no prédio do Lula. Ah! Aí apareceu o helicóptero e o caralho, porque era o quê? A notícia era tiroteio no prédio do Lula, né? Aí falaram que minha ex... Eu fui casado com uma delegada. Falaram que troquei tiro com a minha ex-mulher. Falaram um monte de coisa. Procuraram por ela, né? Procuraram. Coitada. Tá casada com o filho, cara. Os caras dizendo que ela tinha... Vivindo normal. Atirado em mim, o caralho. Entendeu? Foi foda, cara. Ainda bem que... Aí a mulher com o marido em casa... Oi? A mulher com o marido e filho em casa liga alguém pra perguntar por que ela matou o marido. Ela fala, não, não matei, querido. Tá aqui, tá vivo. Ainda bem que eu tava inconsciente, né? Porque eu só fui saber o que falaram de mim depois que eu já tava em casa. E aí eu consegui me defender mais ou menos bem, né? A primeira entrevista que eu dei foi ir pro Brasil sem medo. Foi a primeira oportunidade que eu tive de falar o que realmente aconteceu, tal. Desde o começo, né? Coloquei tudo bem certinho. E aí é isso. Aí a mídia nunca mais falou nada, né? Nunca mais falou de... O assunto morreu. É. Aí não interessa mais, né? O que que interessa? Falar que a menina tentou matar o cara. Né? E agora, é... Você disse que tá quase... É... Resolvido e tudo mais. Tem alguma previsão? Tem... Não. Não tem data. É uma coisa muito complexa, entende? Você tentar entender o que que aquele remédio fazia e qual que é a situação, qual que é o diagnóstico real dela. Isso que as pessoas querem saber, né? O que que tinha de errado, né? O médico dela foi ouvido? Foi. Psiquiata, tudo. Então, existia ali uma... Eu não queria usar essa palavra, mas existia um histórico médico... Sim. Dela, anterior a esse evento. Sim. É isso que causa, né? As pessoas, elas têm capacidade de resolver os problemas da vida dela. Né? Assim... É... Existem coisas que modificam essa capacidade. Então, é por isso que o cara mata a mulher. Né? Por causa de traição. Não tem motivo pra você matar a sua mulher. Não tem motivo pra você bater em alguém numa briga de trânsito. Matar alguém numa briga de trânsito. Não tem motivo. Né? Ah, bateu o carro. Ah, teve um prejuízo. Vamos me indenizar? Puta, não tem como me indenizar. É, faz parte. Cada um fica com o seu prejuízo e pronto. É assim que as pessoas lidam com os problemas delas. Mas tem gente que tá fora da curva, né? As pessoas têm problemas. E vocês estavam juntos há muito tempo? Nada, pouquíssimo. Pouquíssimo. Conheci ela em dezembro. Foi super rápido. Ela tava na minha casa fazia duas semanas. Eita!